Voltamos com o nosso Tome Ciência, que hoje debate o câncer. Temos a presença da Maria da Glória Carvalho, que é do Departamento de Patologia da UFRJ, a Clarice Baldotto, que faz pesquisas clínicas no INC, além de coordenar alguma das pesquisas, a Nathalie Canedo, que é do Laboratório de Neuropatologia da UFRJ, e a Zuliane Musasco, que é gerente de Gematologia das Clínicas Oncológicas Integradas. Eu vou perguntar para a Carissa, já caindo esse bloco na questão da esperança de cura, você trabalha num local que certamente é um local crítico no relacionamento humano, porque são muitas pessoas que às vezes até não têm a condição de um tratamento em casa. Como é que o médico vê isso e que possibilidades aponta? A tentativa de dar mais sobrevida, resistência, como é que é a intenção de vocês? Eu acho que até nós estávamos conversando aqui que o conceito tem que mudar um pouco na cabeça das pessoas. Claro que se você detecta um tumor inicial, existe na maior parte deles uma chance de cura que é relativamente alta. Mas a realidade é que em grande parte dos tumores, eles são detectados já num estágio mais avançado, com metástase, que é o que nós estávamos conversando. E nem sempre a cura é possível, na maioria das vezes não. É, por isso que se diz, puxa, deu a sorte de descobrir logo no início, né? É sorte mesmo, né? É, de certa forma é sorte. Mas o que nós estamos buscando, né? O que as pesquisas vêm buscando é transformar o câncer, ele já é definido assim, mas é transformá-lo numa doença crônica, é estender o tratamento. Pode ser que você consiga levar a vida, o máximo de tempo possível, uma vida normal convivendo com a doença, como já acontece com outras doenças crônicas que nós conhecemos. É, podíamos citar até a questão do coquetel de drogas, do HIV, como semelhante. Exatamente, que mudou a perspectiva da forma como as pessoas veem a doença. E, claro, com qualidade de vida. Então, os estudos hoje levam muito em consideração isso também, né? Um tratamento que consiga prolongar a sua convivência com a doença com qualidade de vida, né? Sem se acabar com o tratamento. Bem, isso, Maria da Glória, é uma meta alcançável? Eu acredito. Porque a cura já está mais difícil, né? Mas... Não, eu acho que... Eu acho que é uma meta, sim, e bem possível de ser alcançada. Tornar essa doença, não é? Essa... Crônica. E a pessoa ter uma boa qualidade de vida e conviver com ela que nem pessoas atualmente com diabetes ou outras doenças, assim, convivem muito bem. Ou seja, com remédios, medicamentos... Com medicamento, aquilo, a pessoa tem uma boa qualidade de vida. Eu acho que sim. Ou seja, tornar o câncer menos mortal, poderíamos dizer assim. Exatamente. Exatamente. Inclusive, se eu puder, já existem estudos hoje em alguns tipos de tumores que você começa um tratamento para metástase e tem uma resposta. E aí, em algum momento, o tratamento deixa de funcionar. Isso que geralmente acontece com paciente que tem metástase. E nós já conseguimos identificar por que o tratamento deixou de funcionar e trocar esse tratamento. Então, eu acho que o conceito atual, pelo menos, é esse. Que nós possamos, trocando os tratamentos de acordo com a resistência que o tumor vai adquirindo. Isso foi o quê? Pelo conhecimento acumulado? Molecular, principalmente. Exato. Molecular, pode-se ver que aquele remédio... O que deu errado ali naquela célula e como a gente pode intervir naquele momento. Daqui a pouco ela pode... Como ela é muito inteligente, ela vai criar uma resistência. Mas nós tentamos vencer essa resistência. É que nem aquela história do DOC, né? Cada vez inventam um laboratório e tentam pegar. Eu perguntaria para a Juliane, lá nessas clínicas oncológicas unidas, vocês se preocuparam com a pesquisa da reação dos pacientes. É um pouco isso também? Também. A gente tem estudos lá, feito levantamento de dados retrospectivos, que vê como é que foi a evolução desses pacientes, porque muitas vezes a gente não sabe o desfecho que ocorre na população aqui no Brasil e principalmente no âmbito privado também, onde muitos pacientes se tratam, por conta de planos de saúde. E também estudos prospectivos. Além disso, a gente participa de clinical trials, que são estudos multicentes, que tem lá no Inca, no mesmo modelo, e que são publicações que definem a liberação de determinados medicamentos para uso mesmo rotineiro no tratamento do câncer. E vocês se entrosam, evidentemente, com as outras pesquisas feitas em área pública e tudo, né? Sim, claro. Geralmente tem os encontros dos pesquisadores e onde tudo é discutido, inclusive os protocolos, a necessidade de inclusão de pacientes, os efeitos adversos de determinadas medicações. Então, tudo isso é... Vai somando para essa ideia de tornar apenas crônica a doença. Exatamente. Mas tem um aspecto, e aí vou lá eu para a Nathalie, é aquela questão do prolongamento às vezes exagerado. Há uma discussão muito grande sobre isso. A sobrevida com qualidade de vida é o essencial, todo mundo gostaria. Mas, às vezes, não há um certo exagero, que nem aquela questão do doente no CTI, que você liga um monte de tubo, deixa ali, sofre, sofre a família, sofre o doente. Como é que é a visão que vocês têm quanto ao câncer em relação a isso? O importante é a participação do paciente e da família na decisão das... Assim, da tomada de decisão em relação ao tratamento, a medicação que o paciente vai ser submetido. Existem casos em que a gente sabe que o prolongamento do tratamento é o prolongamento do sofrimento da pessoa. Mas isso cabe à pessoa e à família decidir. Normalmente, o que o oncologista faz, e aí a Clarissa pode falar sobre isso melhor do que eu, é expor a situação, colocar os riscos e os possíveis benefícios para que o paciente e a família, geralmente em conjunto, possam escolher se vão fazer aquele tratamento ou não. Mas é melhor a Clarissa... Bem, então, vou passar para ela com um dado a mais, que é o dado que eu, infelizmente, passei por uma situação dessa, familiar, e as pessoas fazem qualquer coisa. Materialistas acreditam em Deus, vão tomar a vacina do cavalo lá em Taubaté, que claramente ficou provado que não tem valor nenhum. Mas o Tito apela para qualquer coisa. Como é que fica essa relação do médico com isso? É, o oncologista, desde a formação dele, está lidando com isso o tempo todo. É um lado muito difícil da nossa formação, porque nem sempre a faculdade de medicina te prepara, ou a residência de clínica te prepara para enfrentar uma realidade para todo mundo, que é a iminência da morte. E eu acho que o importante é isso. O oncologista é talvez uma das especialidades que mais tem uma... precisa ter uma relação próxima médico-paciente. São decisões difíceis, são decisões muito individuais. Você precisa conhecer aquela pessoa que você está lidando. Mas o fato é que existe, sim, um limite. Não quer dizer que a pessoa não vai ser tratada, ela precisa ser tratada de forma diferente, com outro tipo de cuidado, talvez menos agressivo, um cuidado para que ela passe por aquilo da forma mais tranquila. O que eu costumo dizer para a família, e às vezes a família sofre mais do que o paciente, então é um apoio que precisa ser multidisciplinar, precisa ter apoio de outras especialidades, nutrição, psicologia, outros médicos, às vezes. E precisa ter a família junto. Isso é importante. Sim, mas vocês estão falando em tornar crônico. Quer dizer, então a preocupação do médico de prolongar com qualidade essa vida, como é que é o ponto de... Adianta ou não adianta? Continuo ou desisto? Existem estudos clínicos para isso. Eles vão te dizer qual é a probabilidade daquele tratamento funcionar naquele caso, se aquele tratamento é fútil. A gente tem dados para isso, muito definidos. O que acontece é que às vezes as pessoas têm dificuldade de aceitar essa realidade do limite. Do inevitável. E aí o importante do médico é tentar explicar o quão fútil pode ser aquilo, o quão prejudicial pode ser naquele momento. Eu brinco que às vezes, assim, fazer esse tratamento é tratar a nossa ansiedade, não é tratar o paciente. Isso é difícil, nem sempre é fácil dar esse tom. Mas é um lado muito importante da oncologia. Acho que para toda doença crônica, a gente enfrenta isso com doenças neurológicas, né? Mas na oncologia a discussão acho que é mais intensa e mais aberta pela gravidade da doença. É, até por causa do estigma, digamos, porque o câncer foi uma das primeiras, né, Mariana? Agora tem essa questão da morte, HIV, depois, outros. Agora, vamos falar um pouquinho de prevenção ainda. Eu cheguei também a ler que há casos que você descobre em exames de fezes, se feitos de dois em dois anos, se tiver um sanguinho, pode apontar. Quais são os cuidados que se recomenda às pessoas que... Tem algumas que vão ficar bem nervosas, né? Eu convir a casa em casa, vão ter que fazer, mas não é tão fácil. Não é tão fácil. Mas que cuidados, até de diagnóstico, para descobrir cedo. Que recomendação poderia ser indicada? Pois é, é o velho ditado, quem procura acha, né? E o certo, todo mundo sabe. A mulher fazer o seu preventivo, pelo menos uma vez por ano, a mamografia, a colonoscopia, o exame de próstata, não é? Mas o exame de sangue é completo. Só que nem sempre, mesmo a gente sabendo, todo mundo segue isso. Por comodidade, muitas vezes por comodidade, por falta de recursos, por falta de... Para não ficar, não é? A gente sabe, dificuldades em hospitais públicos, não é? Para fazer, olha, quero fazer uma colonoscopia, uma mamografia, não sei o quê. Agora, o preventivo é a melhor forma. Não só nos exames, como também hábitos de vida, como nós começamos a falar no início do programa. É a exposição à luz solar, determinados horários. Principalmente quem é a branquinha. Exatamente, relacionado à câncer de pele. Determinados alimentos, como acho que foi a Juliane que falou, não é? Não é? A flatoxina do amendoim, determinados tipos de trabalho, não é? Como exposição a benzeno, esses corantes. Toda vez que eu vou tomar um refrigerante, comer uma bala, eu quero ver o meu corante carcinogênico, qual é, não é? É o acidolante, não sei das quantas, porque cada um é o amarelinho, não sei o quê, quer dizer... Mas espera aí, isso aí é para você que entende, como é que o povo vai poder nem saber que aquilo é perigoso, não é? São hábitos de vida, alimentação, os embutidos, todo mundo sabe que ali tem uma série, não é aquela salsicha para ficar bem vermelhinha e tal, toda bonitinha para vender bem. Aquilo ali, a gente sabe que tem o salitre, tem conservantes que estão relacionados a câncer de estômago, a gente precisa ingerir fibras. Mas muita criança prefere uma comida rápida, de rua, do que comer o tomate, aquela alimentação... O legume, a verdura. Os legumes, a verdura, quer dizer, o conhecimento a gente tem, não é? Então, esse conhecimento básico do estilo de vida, o estresse está relacionado ao câncer? Está, aquele estresse, aquela... porque aí a pessoa tem, geralmente, às vezes, não faz o exercício, tem uma baixa do sistema imunológico, se já tem uma predisposição genética com aquela alimentação, quer dizer, são fatores, conforme foi dito aqui no início do programa, uma série de fatores que a gente conhece. Bem, antes de eu ir para o intervalo, rapidinho, eu vou perguntar para a Juliana o seguinte, vocês são um conjunto de clínicas particulares e essas dificuldades aqui envolvem também um aspecto comercial de planos de saúde. Há uma resistência dos planos de saúde em permitir, puxa, eu quero fazer esse exame para ver como é que funciona, reage? Não, a gente não tem problemas em relação a isso, talvez até seja mais fácil por conta do acesso aos exames. É o que acontece, por exemplo, em determinados tipos de doença, que o paciente chega com a doença mais localizada, em potencial de cura mesmo, do que em uma doença disseminada. A gente vê isso nos países envolvidos, por exemplo, pacientes com linfoma, que a gente falou já, chegam geralmente com uma doença mais localizada, com gânglio só e é mais fácil de tratar. Aqui, por conta das dificuldades do acesso, a gente vê que os pacientes já chegam com doença mais avançada. Mas, no caso, vocês não recebem pacientes preocupados ou até que vão assistir o nosso programa e daqui a pouco vão bater lá numa clínica querendo uma receita para o plano de saúde pagar? É possível conseguir isso ou vai haver resistência? Está falando em relação aos exames? É, aos exames preventivos. Os exames preventivos, o plano de saúde, ele cobre. E a rede, assim, do município, né, Atenção Primária Saúde, também é feita. Os postos de saúde, eles orientam o autoexame das mamas, é feita mamografia, o PSA é solicitado nos postos de saúde. Eu acho que é importante pontuar que existem regras para esse screening também. Porque, às vezes, a pessoa chega no seu consultório, eu quero fazer uma tomografia do corpo inteiro, porque eu estou morrendo de medo de ter câncer, porque meu pai teve câncer. Então, quer dizer, não é assim que funciona, né? Existem estudos também para comprovar se aquele exame faz diferença na prevenção. Porque um exame, ele tem os dois lados. Ele pode te fazer muito bem, detectar precocemente, mas uma exposição prolongada à radiação de um exame pode ser prejudicial. Falando com as indicações precisas, não tem problema. Vamos para o nosso último intervalo para voltar com o bloco final do nosso programa. Um instante só.